A tecnologia que tá aqui hoje ajudando a gente no teste, a senhora teve contato com Renata, né? Mas hoje a gente tá com o Sueli, que é da equipe de videocolaboração, tá certo? Certo. Então, Sueli, você acha melhor, se a doutora Ana puder baixar a peciana, seria melhor pra diminuir essa luz? Eu já baixei. Ah, já baixou? Já, mas aqui é muito claro, eu vou tentar ver se ele vem mais pra cá. Ela tá contra a luz, a luz é até bom, mas se ela virasse um pouquinho a câmera, não sei se é possível ela virar um pouquinho de lado, né? Porque ela tá contra a luz, a luz tá atrás dela. Ô, Júlia, deixa eu ver se eu consigo botar pra cá e ver aqui. Deixa eu ver. Ela quer que eu venha pra cá? Aí ficaria perfeita, doutora Ana. Porque aí é só... Aqui, aqui melhorou? Perfeito. Que aí ele pega bem de frente e aí a luz fica favorecendo. Pronto. E agora, tá bom? Agora tá ótimo. Se pudesse abrir até um pouquinho a peciana, porque aí entraria mais luz pra senhora, se abrisse um pouquinho a peciana. Agora vai dar luz pra abrir a peciana. E aí a luz fica bem bonita na senhora. Agora pode abrir, Lúcia, porque eu já vi pro lado de cá. Tá certo. Pronto. Agora a gente consegue ver toda a sua beleza, doutora Ana. A luz tá vendo a senhora. Tá certo. Pronto. Tá ótimo, doutora Ana. Tá ótimo. Calenta, seu óleo tá fechado. Meu Deus, eu tenho que... Podemos começar. Já resolvemos todos os problemas. Obrigada aí por aguardar. Desculpem aí esse probleminha técnico. Mas podemos começar, tá linda? Tá, muito obrigada, Suelen. Boa tarde. Bem-vindos e bem-vindas a todos que estão ao vivo aqui com a gente nesse ambiente. É um ambiente de web palestras do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Eu sou a Valita, faço parte da equipe de teleeducação. E hoje nós temos a honra de receber nesse ambiente a doutora Ana Maria Vanderlei para conversar sobre um assunto de extrema importância que é relacionado aos cuidados das pessoas que têm hemofilia, né? E que a gente precisa de ter muita atenção para prevenir essas pessoas da Covid-19. Então, eu desejo a todos que a gente tenha um momento de muito aprendizado, né? Porque a gente está aqui com uma pessoa de referência nesse assunto. Nos sentimos honrados com a aceitação, né? Da doutora Ana para participar desse momento com a gente. Quero dizer às pessoas que estão ao vivo que essa web está sendo gravada, que posteriormente ela vai ser publicada no nosso canal, no canal do YouTube do Núcleo de Telesaúde. Quem tiver dúvidas, quiser fazer comentários, pode enviar aqui via chat, certo? Que no momento dos comentários eu vou passar para a doutora Ana. Então, doutora Ana, fique à vontade. Eu vou desligar a minha câmera nesse momento que agora a gente vai aprender com a senhora. Muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Eu, primeiramente, quero agradecer a oportunidade da gente poder divulgar para o público hemofírico e também dos profissionais de saúde. Quanto a alguma informação da desordem hemorrágica, que é a hemofilia, e também pedir para os pacientes que também têm interesse em saber a novidade, de tudo que pode estar acontecendo de novidades, se eles forem acometidos com a infecção pelo COVID-19. Primeiro, eu queria falar, fazer um breve relato da hemofilia. A hemofilia é uma desordem hemorrágica rara. Ela tem uma incidência aqui no Brasil, nós temos 13 mil hemofíricos e em Pernambuco temos 434 hemofíricos. Então, é uma doença rara ligada à mulher com o portador, ao cromossom X, a mulher é a portadora. E o homem é que é o que vai ser acometido pela doença. Mas existem algumas pessoas que não têm esse viés genético ligado. Então, que tem a mutação na própria... É a mutação, 30% tem mutação sem ter nada genético. Enfim, o público-alvo seria a orientação para os profissionais de saúde e para o próprio hemofírico. Então, a gente fez, vou colocar meu óculos, para que a gente possa mostrar mais ou menos um fluxo de como nós vamos proceder no caso de um portador de hemofilia diante de uma suspeita de infecção pelo COVID-19. O paciente que tem uma suspeita de infecção pelo COVID-19, Primeiro, ele já sabe desses sintomas, que já foi amplamente divulgado. Então, ele vai entrar na plataforma dessa teletriagem, tentar acessar em telesaúde, tem vários... O Em Casa, o número 136. Não vai ligar logo para a Sambuco. Vai primeiro fazer uma teletriagem para ser atendido por um profissional médico ou de enfermagem, um profissional da área de saúde, que ele vai informar todos os seus sintomas. E esse profissional, então, irá direcionar ele de acordo com esse sintoma. Assim que ele se informar, a primeira importância que ele tem que fazer é informar da condição de hemofilia dele, se é hemofílico A ou hemofílico B. E esses pacientes, eles recebem uma infusão, eles mesmo se autoinfundem com o fator deficiente. Nesse caso, eles vão manter sua infusão com profilaxia ou demanda que eles estão fazendo. Essa teletriagem é que vai direcionar, então, se esse é tomar decisão de acordo, se for um caso leve e se ele vai só para o isolamento na própria casa domiciliar ou se vai usar alguma medicação ou se vai já encaminhar para algum hospital. Manter sempre nessa condição a reposição do seu fator deficiente. Não deve parar em hora nenhuma o uso do fator deficiente. E aí vocês iriam me perguntar, mas doutora, eu já ouvi falar que se faz anticoagulação e eu sou hemofílico e vou fazer a reposição do meu fator deficiente? Vai sim. É uma doença que leva, na fase grave, pode levar a trombose, trombogênica, mas mesmo assim ele repõe o seu fator deficiente para que se ele agravar, se ele for um paciente que se torne grave, ele terá que fazer uma reposição do fator a 80%. O médico que está assistindo vai contactar com o hemocentro ao qual ele pertence e acionar o serviço de pronto-atendimento deste hemocentro. Nesse caso, será feita então uma anticoagulação plena e a reposição do fator 80%. E aí eu vou falar, fazer um breve relato da plasma férice. O que é essa plasma férice que já está se falando? A plasma férice é um dos últimos recursos que nós usamos para quando a doença agrava. mais, e aí o hemofílico vai dizer, e eu vou fazer plasma férice? A plasma férice é uma infusão de plasma de pacientes que já tiveram a doença, o COVID-19, e tem um soro com imunoglobulina que eles têm, do plasma de paciente convalescente. Então, a gente faz uma troca desse plasma, desse paciente, com o plasma do paciente hemofílico que adoeceu. Mantém-se a reposição de fator, mesmo sabendo que na plasma férice vai também repor fator adicional a essa reposição. Então, assim, o que é que a gente tem que deixar para conversar bem e ficar bem claro? Sempre que o paciente hemofílico for atendido em qualquer serviço de urgência, ele tem que informar que é hemofílico, que não parar de usar o fator que ele está usando, que é fornecido pelo hemocentro que ele trabalha, que ele pertence. E, no caso do médico que está assistindo no serviço de urgência, tipo UFA, ou hospital de emergência, deverá, então, contactar o serviço de pronto-atendimento do EMOP, para que a gente dê informação de como conduzir essa patologia nesse paciente com doente que exorga hemorrágica. E aí ele vai dizer, mas doutora, eu não posso ir já para o hemocentro? Não, o hemocentro não é referência para tratamento do COVID-19. A referência para tratamento do COVID-19 são as unidades de pronto-atendimento da periferia, que vai ser direcionado pelo serviço de teleatendimento. Vocês querem alguma informação a mais? Doutora Ana, fique à vontade. Há pessoas também que estão aqui ao vivo para fazer perguntas, mas já que a senhora abriu, agora acho que a gente vai fazer mais no formato de conversa, de roda de conversa, mesmo sendo por meio de algum momento pessoal, mas assim, eu fiquei com uma dúvida em relação à teletriada. Quando a senhora sugere, assim, uma pessoa que tem hemofilia e por acaso ela pode ter algum sintoma que pode caracterizar uma síndrome de hospital, ela vai usar os meios que toda a população utiliza em relação à orientação, né? Não vai primeiro procurar a emergência. Eu coloquei até aqui no site do Atende em Casa e coloquei aqui também, ó, na sua apresentação, esse aqui é o Atende em Casa, que foi lançado aqui pelo Estado e o município de Recife, né? E tem um passo a passo para as pessoas que apresentam algum sintoma de síndrome gripal. Algum sintoma? Algum suspeita de... Algum suspeita, exato. Perfeito. Eles tendo algum sintoma respiratório que suspeita. Isso já foi bastante divulgado. O que é que é? Sintoma respiratório, odinofagia, começou a perder o olfato, não está sentindo gosto pela comida, febre, falta de ar, tosse seca. São os sintomas que a gente desconfia que é um COVID-19. Nesse caso, ele vai procurar o Atende em Casa, que vai ser atendido por um profissional de saúde e que ele vai... A primeira situação, ele vai dizer, olha, eu sou portador de hemofilia, eu faço uso do meu produto em casa e eu estou com esses sintomas. Esse profissional, de acordo com a gravidade, se ele vê que ele está evoluindo para um desfecho mais grave, ele já vai encaminhá-lo para um serviço de pronto atendimento ou um hospital mais próximo de sua residência. Por que eu estou falando isso? para evitar que nossos pacientes se dirijam logo a um serviço de pronto atendimento. Antes disso, eles tentem o Atende em Casa, que vai ser atendido por um profissional e esse profissional vai, então, por quê? Vai tentar orientá-lo, mas primeiro acesso o paciente já informa da sua condição de hemofilia e vai dizer se faz uso profilático do fator de coagulação deficiente ou se usa sob demanda, o que significa demanda. Demanda, ele vai usar o fator quando ele sangra. Alguns pacientes não fazem profilaxia. A grande maioria já são contemplados com a profilaxia. O que significa profilaxia? Profilaxia é... Ele usa o produto de coagulação que ele tem deficiente antes dele ter um sangramento. Então, é esse sistema de profilaxia. Como é que eles fazem? Eles são autotreinados pelas enfermeiras lá do hemocentro. Cada hemocentro tem um grupo de enfermagem que treinam, vão treinar esses pacientes a se auto-infundir. E eles levam para a sua residência o produto que eles têm. Mensalmente, eles levam esse produto. E a gente fornece, às vezes, para três meses, quatro meses, essa medicação. Então, eles estão abastecidos. Mais alguma dúvida nesse encaminhamento? Não, é... Doutora Ana, é... Eu tenho... Vou lhe perguntar outras coisas, mas a Lúcia está dando eco, Lúcia, para você. Se Sueli puder ajudar a gente, não sei se seria algo na conexão. Lúcia, agora, me liga aí. Pronto. Olá, pronto. Pronto. Melhorou, Lúcia Trajano. Lúcia Trajano, ela é pediatra, certo, doutora Ana? Ela é coordenadora de aleitamento materno da Secretaria Municipal do Saúde de Recife. Ela tem participado bastante das nossas webs, tem contribuído muito. E ela está mandando um abraço para a senhora. Minha hemato, amiga, colega de turma. Isso mesmo, somos colega de turma. E, assim, Lúcia, ela faz esse trabalho muito bonito com o aleitamento materno e pediatra. E a gente se fala muito por via internet. Olá, Lúcia. Então, Lúcia, fica à vontade, se quiser fazer algum comentário. Doutora Ana, voltando, assim, para esse fluxo, né? Como a senhora falou com a gente, como equipe de telesaúde, que esse fluxo ainda não foi divulgado na rede de saúde de Recife. Então, a gente pretende divulgar posteriormente esse tipo de fluxo, né? Mas eu gostaria, se a senhora puder, compartilhar com a gente algumas orientações sobre a prevenção de complicações no caso do paciente hemofílico. Porque a gente sabe que ele faz a autoinfusão em casa, ele aprende lá no EMOP, né? Ele aprende todos os cuidados para evitar a infecção. Mas o que é que os profissionais da atenção primária, por exemplo, precisam ficar atentos para olhar para esse paciente que tem hemofilia e que ele não está... ele prevenir complicações, né? Quais são as principais dicas nesse momento da autoinfusão? Porque a gente tem recebido, assim, como núcleo de telesaúde, muitas dúvidas de profissionais da atenção primária, principalmente, né? Que está lá no território, que está diretamente com o paciente, que muitas vezes não sabe lidar ou fazer orientações mais específicas ao paciente que tem hemofilia. Então, se a senhora puder compartilhar com a gente, assim, alguns cuidados especiais que eles devem ter nesse momento da autoinfusão e o que seria, assim, uma complicação diante de algum erro na autoinfusão, enfim. Veja, autoinfusão, eles já são muito treinados e passam por uma revisão a cada três meses, às vezes mês a mês, com um grupo de enfermagem. Não, assim, não é muito difícil eles terem alguma dificuldade. Eles não vão ter dificuldade quanto a isso, porque eles só são liberados para a autoinfusão após passar pela aprovação. ensinam eles a se autoaplicar quando não é o paciente, que é alguém próximo dele, ou o genitor, a genitora, ou alguma pessoa próxima da residência que vai fazer a infusão. Então, eles já são muito bem treinados quanto a essa autoinfusão. Tanto é que só é liberado o produto para eles levarem para a sua residência após a aprovação da enfermagem do hemocente. Elas que dão o ok, não é o médico quem dá o ok, que diz, não, ele está treinado, ele sabe se autoinfundir, ele sabe aonde armazenar o produto. A grande dúvida é, eu sou hemofírico, estou com Covid, se eu tenho uma forma leve e uso o meu fator profilático, profilático é a elevação do fator, para que eu vá competir igual a população em geral, com as mesmas chances, eu vou ter a mesma chance de ter uma piora ou não. ele vai usar o produto de coagulação que ele tem na profilaxia e vai se manter com a mesma chance da população em geral. Isso na forma leve. E o profissional da assistência primária tem que estar ciente disso. Eu sou hemofírico e eu uso o produto de coagulação que eu levo para casa. Ele vai continuar usando esse produto. Nada muda. Ele vai usar as medicações. Medicações são alguma medicação antiálgica, algum antibiótico que vai ser indicado e prescrito pelo médico que vai atendê-lo na unidade de pronto atendimento. E vai manter a reposição do fator deficiente. Mas aí, se esse paciente atinge a forma grave, nessa forma grave, a indicação de se fazer uma anticoagulação plena com heparina, com clexane, e se faz essa anticoagulação. Essa anticoagulação plena é que ele tem que aumentar essa reposição do fator de coagulação. A indicação é que a reposição seja a 80%. Isso aí é calculado pelo médico do Hemocentro do Serviço de Pronto Atendimento. No caso aqui, é o Hemop. Entendi, doutora. Então... Certo. Fique à vontade. Sim. Fique à vontade. Você ficou com alguma dúvida a respeito disso? Na verdade, Se a pessoa com a imunidade desenvolver um estado grave de COVID, a anticoagulação tem que ser orientada pelo profissional do Hemop, não é isso? Então, já existe alguma... A anticoagulação faz parte do protocolo de atendimento do COVID-19 na forma grave para evitar a estroatromose. Então, a dúvida que o profissional vai ter quando for anticoagular é qual a reposição que ele vai fazer do fator deficiente, já que ele vai anticoagular esse paciente e ele tem uma doença, a hemofilia, que é também anticoagulante, que também é anticoagulante. Então, a dúvida é como é que eu vou fazer isso? Como é que vai fazer? É manter a reposição desse fator que ele precisa do deficiente a 80%. Isso será orientado e fornecido via Hemocentro e aonde ele estiver em hospital ou numa unidade de pronto-atendimento fará a anticoagulação com a heparina ou plexânico, qualquer um desses. Tá bem? Compreendi, doutora. Mas como fica essa situação assim de decidir como manter a reposição do fator? Existe alguma forma já dos serviços que hoje são referência para a COVID dialogar com profissionais do EMOP para poder entrar nesse consenso de qual vai ser esse nível de reposição? Exatamente. Esse mesmo fluxo será fornecido para o Hemocentro para que eles adotem e orientem a unidade de saúde onde esse paciente está quanto a essa reposição. Entendi. Então, doutora, existe algum canal que esses profissionais podem utilizar para entrar e colocar o clã no centro? O canal vai ser o telefone do Hemocentro. Lá eles pedem para ligar para o serviço de pronto-atendimento que funciona 24 horas. Excelente, doutora Ana. Então, assim, eu queria trazer as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente para essa conversa também, mas que as pessoas possam escrever aqui no nosso chat, porque se a gente abrir o microfone de vocês, vai gerar muito eco. Então, se vocês puderem participar aqui via chat, em relação a esse tipo de curso, só compartilhando aqui com os profissionais que estão ao vivo com a gente, ele ainda não foi publicado. Então, essa conversa com doutora Ana também está servindo para a gente poder estruturar bem esse fluxo e depois disponibilizar nos serviços de saúde. Não é isso, doutora? Exatamente. Exatamente. Esse fluxo será sempre. O paciente com suspeita entra na plataforma de solicitação, de teleatendimento, comunica que é portador da hemofilia e dependendo de como passou a sua doença, se passou para se agravar, o profissional sempre vai entrar em contato com o Hemocentro e falar com o serviço de frontendimento do Hemop e o médico que está atendendo lá vai fazer esse cálculo de 80% do fator e fornecer para o serviço onde ele estiver. Se ele estiver em qualquer local, eles fazem a solicitação e é fornecido esse produto. Tento, doutora Ana. Só mais uma pergunta, porque a gente está aqui com algumas pessoas também que trabalham no interior. Por exemplo, a Sandra, que sempre tem participado das nossas webs, Sandra Costa, ela é técnica do canto Mãe Coruja de Cabrobó. Então, surgiu a dúvida. O Atende em Casa é um aplicativo que não está ainda em todos os municípios de Pernambuco. Ele está muito na capital, região metropolitana. E a gente também sabe que alguns municípios têm instituído diferentes formas de apoiar as pessoas que estão com suspeita, que estão com algum sintoma de síndrome respiratória ou suspeita de COVID. Aí, no caso, assim, eu vi que a senhora falou no início que a gente tem 413 pessoas com hemofilia em Pernambuco, não é isso? São 413? 434. 434. 434. Pronto. Pronto. Então, desses 434, se porventura tem algum que mora no interior que não tem acesso ao Atende em Casa, e se ele tiver algum desses sintomas, já existe algum fluxo instituído nesse sentido? Veja bem, no interior, geralmente, nós temos alguns núcleos, por exemplo, em Caruaru, a gente tem um local de atendimento para o exemofírico e dispensação do fator de coagulação. Petrolina também temos e atinge as cidades da periferia. O Atende em Casa é um aplicativo que nós temos aqui, fornecido pelo Serviço de Saúde nosso, mas acredito que em cada local deve ter algum que possa orientar esse paciente para sinalizar que tipo de doença ele está tendo, se é na forma leve, se está agravando, mas o mais importante é manter sempre a reposição do fator, comunicar que é hemofírico, qualquer que seja do interior, de qualquer lugar, todos eles são cadastrados no serviço do EMOP, é um web com agulopatias. Esse web com agulopatias tem o cadastro de todos esses pacientes. Então, assim, se tem alguma dúvida, vai ligar para o Hemocentro, referência do EMOP, perguntando, medindo orientação, até porque nós temos um plantão 24 horas e ajudaria muito ao profissional da assistência primária se ele tiver alguma dúvida. Ah, entendi, doutora. Muito bom. Então, se a gente puder também inserir nesse fluxo as informações sobre esse sistema de web com agulopatias, né, antes da gente divulgar na rede de atenção, como núcleo de telesaúde a gente se coloca à disposição para ajudá-los na estrutura, né, desse fluxo e depois a gente publicar nas nossas redes, seja no portal do telesaúde, por meio do site da SES, mas o objetivo é realmente a gente prevenir, evitar que a pessoa que tem hemofilia, ela evite realmente o contato com o coronavírus, não é isso? E a senhora tem... O isolamento social é o mais importante. Só uma... Essa web com agulopatias é um registro geral do Brasil inteiro dos pacientes que têm desordem hemorrágica. Não é um acesso para saber como é que funciona, não. É só um... Cada paciente que é dado diagnóstico, nós temos que... Nós fazemos o cadastro desse paciente nesse web para que o Ministério da Saúde tenha ideia de quantos pacientes hemofílicos nós temos no Brasil e eles possam fazer o fornecimento do produto deficiente para eles. Esse é um cadastro para que eles tenham controle e o quantitativo de cada paciente nesse país. Está bem? Está bem, doutora. Muito obrigada. A gente recebeu aqui a pergunta da Lúcia se ainda tem um centro em Serra Talhada ou noutra cidade daquela região. A senhora saberia? Olha, veja bem, nós temos hemonúcleo, mas não faz assim ambulatório de hemofilia. Onde se faz ambulatório de hemofilia em Caruaru? Temos também em Petrolina, a gente tem um núcleo também em Garanhuns e outros locais para que eles possam, eles podem pegar, eles podem, fornece o produto de coagulação. Mas o ambulatório de hemofilia não é só nesses locais, porque tem que ter um médico que atenda a hemofilia, que seja hematologista, que tenha formação como hematologista para esse atendimento. Os hemonúcleos, muitas vezes, eles ficam só para fornecimento de... É uma agência transfusional, de fator de coagulação e transfusão, mas não atendimento ambulatorial. Ambulatorial, a gente tem em Caruaru, temos em Petrolina e em Recife, a gente tem. Nós temos. Certo, doutora, a gente recebeu também a pergunta do Jones Henrique, como saber que deve ser iniciada a anticoagulação plena, o tempo de protrombina e de dímero são válidos no hemofílico ou usa algum score? Veja, a anticoagulação plena é feita quando chega na fase 4, que a gente considera como grave. Essa anticoagulação plena, quem decide é o médico que eu está assistindo. Faz parte dos protocolos agora, a gente faz a anticoagulação e aí se pergunta como é que eu vou fazer, eu tenho hemofilia e eu já anticoagulo. Então, se eleva o fator a 80% do fator deficiente a 80%, se faz a anticoagulação plena, decisão do médico que está assistindo. Quando se faz essa anticoagulação plena, vai se fazer o quê? A gente vai manter o dímero, é importante, não importa que ele seja hemofílico, que ele vai dar alterado também, porque ele está direcionado pela inflamação e pela tempestade de citotoxinas que a gente tem, então o dímero está aumentado, fibrinogênio a gente também tem, alteração, PCR e um teste que é muito importante se fazer, eu não citei, porque eu sei que tem muita dificuldade para ser feito, mas um teste que seria muito importante na anticoagulação plena seria o anti-XA, o anti-XA você aplica o fator de, aplica a heparina e três horas após você faz o teste de anti-XA. O tempo de protombina e o TTP, TTP-A, também é importante, porque você vai dizer, mas o TTP-A em hemofírico dá alterado, mas lembre que você vai estar repondo esse fator 80%, então você vai deixar ele igual à população em geral que não tem hemofilia, então você vai tratar ele como se fosse você fazendo a reposição 80% e anticoagulando você vai pedir os testes de coagulação que vai ser idêntico ao da população em geral. Não sei se responder. Sim, sim, o Jones poderia dizer aqui no chat se ele ainda tem alguma dúvida sobre isso. A Sandra, ela perguntou se o sintoma mais comum é o sangramento prolongado. é o sangramento, o teste de sangramento é isso que ela está perguntando, eu não entendi, eu não entendi a pergunta. Sandra, se eu puder complementar, mas acredito que ela está perguntando em relação ao sintoma da hemofilia e seria o mais comum. deixa eu te dizer, veja bem, você quer saber para o diagnóstico de hemofilia para a gente saber se o paciente tem hemofilia, para o diagnóstico de hemofilia a gente tem o TTPA prolongado e a gente encontra a deficiência dos fatores de coagulação, fator 8, fator 9, fator 8 no caso da hemofilia A, fator 9 no caso da hemofilia B. E aí, o que é que a gente encontra? Isso é para diagnóstico de hemofilia. Lembre-se que como o paciente está fazendo reposição do seu fator de coagulação deficiente, no curso da doença ele vai se comportar como um paciente da população em geral. Certo. O Johnny disse que a senhora respondeu o que ele perguntou, está certo? E a Sandra também era exatamente isso que ela gostaria de saber. Doutora Ana, em relação à faixa etária, tem algum dado que a senhora pode compartilhar com a gente de faixa etária? Eu sei que é uma patologia genética, mas como isso tem sido mais evidente no dia a dia de vocês em relação à faixa etária, se identifica precocemente ou não? Não, veja bem, o hemofílico grave, ele é identificado logo, porque a mãe começa a notar que ele aparece com algumas manchinhas no corpo, muitas vezes, como é uma doença genética, ele tem outros parentes que já tem hemofilia, tem um primo, tem um tio, tem alguém que eles dizem, olha, eu tenho um tio, que eu estou falando que a hemofilia é preferencialmente ele é uma doença do homem, a mulher é raríssima em casos que existe a mulher hemofírica, a mulher é portadora e o homem é que é hemofírico, que tem portador da doença hemorrágica, e aí o que é que acontece? Ele já logo depois do nascimento, com pouco tempo de nascida, a mãe já leva ao pediatra e diz, ele tem aparecido com muita mancha, como se fossem os hematomas, e aí já chama atenção e normalmente chega o pediatra e encaminha ao hemocentro que tem ambulatório nós temos ambulatório de pediatria hematologista pediátrico e que faz esse diagnóstico onde ele pede os testes de coagulação que dá alterado, a princípio ele pede o TTPA, se o TTPA tiver aumentado, alargado, então aí ele vai dosar o fator que é o mais provável, o fator 8 e o fator 9. Existem outras doenças hemorrágicas, mas a gente vai se deter na hemofilia que é o mais frequente, apesar de ser uma doença rara, é o mais frequente no nosso meio, não sei se respondi. Sim, com certeza, e em relação à situação da pandemia, doutora Ana, a pessoa com a hemofilia ela está no grupo de risco? Veja, o hemofírico normalmente, a não ser que tem outras patologias, como diabetes, algumas soropositividades, como hepatite C, HIV, HTLV, a gente tem alguns hemofílicos que podem ter esses exames positivos. Então, se ele é hipertenso, então, como a população hemofílica, antigamente eles não chegavam a uma idade adulta tão com 40, 40 e poucos anos, a gente não chegava a ter essas doenças, hipertensão, doença cardíaca, diabético, porque eles, infelizmente, antes do uso do fator deficiente com a profilaxia, a gente não conseguia que eles chegassem a uma idade avançada, mas há muitos anos que a gente faz o uso desse fator deficiente como profilaxia e eles conseguem chegar à idade avançada e ele não pode dizer que ele é um grupo de risco, ele é um grupo de risco se ele tem as doenças comemorativas, como hipertensão, diabetes, algum paciente que tem doença metabólica e então são isso, mas quanto a outro que está usando, ele usando o fator deficiente como profilaxia, ele se comporta como a população em geral, é o mesmo risco. entendi, doutora. Em relação aos dados, tanto o Pernambuco quanto o Brasil, já foi identificada alguma pessoa com hemofilia e positivo para covid-19? Veja bem, até então, eu tinha, eu tenho, para preparar essa palestra, eu entrei em contato com o Brasil para ver se já existia alguns dados, parece que os hemofíricos estão fazendo isolamento social bem direitinho, mas essa semana, então, não tinha, mas essa semana eu fui informada que já tem uma criança de um ano de idade hemofírica e um outro paciente também, hemofírico também, então, assim, eles foram num serviço de pronto atendimento, mas não foi testado para covid-19 por ser, por não ser grave e aí não fizeram o teste, mas tudo indica que são portadores de covid-19 e a gente já deu toda a orientação e espero não, que não tenha tantos casos, parece que eles estão fazendo isolamento bem direitinho. Talita? Doutora Ana, está me ouvindo? Ouvindo sim, Talita. Eu voltei aqui à câmera porque a gente já está quase finalizando esse nosso momento e para dizer a senhora que o Cleibson, ele é seu paciente, está aqui com a gente ao vivo, Cleibson Pereira. Eu sei quem é o Cleibson. Então, ele está aqui com a gente, o Marconi, não sei se ele também, se ele também é, ele colocou aqui, Marconi Fiel. é um paciente nosso. Ah, então, um prazer muito grande recebê-los aqui. Olá, Pernambuco. E Lúcia, ela perguntou se já teve algum óbito aqui em Pernambuco. provavelmente, eu acho, não sei se ela está dizendo que é uma filia e covid. Eu acredito que ela está perguntando de covid, graças a Deus, não. E assim, o mais interessante é que para montar essa palestra eu procurei ver, assim, alguma estatística de fora e fui procurar em alguns dados já teve já onde passou pelo grande epicentro Itália e Espanha e os relatos, pelo menos agora, lá eles não tinham nenhum hemofilia. Parece que os hemofílicos de lá ficaram tudo direitinho em casa e não tiveram nada. Agora, aqui, a gente já tem dois casos que é esses dois que eu estou sabendo. Pode ser que tenha algum outro que a gente ainda não tenha tomado conhecimento, mas eu fui informada que tem dois casos, mas graças a Deus não tem óbito. Mas o mais importante, nada de pânico, vocês estão usando o fator de coagulação, mantendo o seu isolamento social e chegando a uma alguma serviço de emergência de pronto atendimento ou alguma plataforma de teleatendimento. Primeiro, avisar que é hemofílico, que está fazendo uso profilático do produto que você tem deficiente e se agravar, que é o que a gente espera que não aconteça, o protocolo é aquele de anticoagulação, mas que a gente já tem um protocolo que faz um fator a 80% e você vai competir igual as outras pessoas da população em geral, tá certo? Doutora Ana, eu não sou da hematologia, certo? Sou da saúde da família, mas eu tenho percebido o quanto as pessoas que têm hemofilia são pessoas determinadas, são exemplos de pessoas para a gente, em poucos momentos que eu estive no hemópolis, que conheci esse tipo de ambulatório, me chamou muito a atenção assim, pessoas de diversas idades e o quanto que elas são fortes em relação ao autocuidado, fazer a autoinfusão, não é, eu percebi assim, que não é um procedimento fácil, mas são pessoas muito corajosas, são pessoas que dão lição para a gente, de que é possível a gente ressignificar a nossa vida, mesmo diante de doenças, de obstáculos, mas eu me senti muito fortalecida quando eu conheci o ambulatório de hemofilia no Hemop, tive contato com a equipe de enfermagem, né, que faz toda essa orientação para fazer autoinfusão em casa, então, eu queria deixar essa mensagem assim, do quanto essas pessoas me inspiraram em relação a enxergar a vida de outra forma também. isso mesmo, a gente tem uma equipe que é, na verdade, é multiprofissional, nós no Hemop temos uma equipe psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, odontólogo, a gente tem uma equipe toda completa, um ortopedista, cardiologista e duas pessoas bastante preciosas, que é a Iris e a Neuza, que fazem uma consulta anterior, elas fazem uma consulta de enfermagem, onde elas vão ver peso e já pressão arterial e constatar se aquela pessoa que já foi liberada para o autoinfusão, ela continua apta a manter isso ou se precisa de algum ajuste. Então, é muito importante isso. É verdade. E agora, já perto de finalizar, eu vou ler para a senhora algumas mensagens aqui, belíssimas, de gratidão à senhora, o Marcos José Santos Santiago, ele parabeniza a senhora, agradece pelo seu cuidado aos pacientes, ele disse que é muito bom ser seu paciente, ele é muito grato e agradece muito a Deus por isso. E ele colocou uma pergunta sobre os pacientes com inibidor, como seria o tratamento? Marcos, eu coloquei também isso, mas isso eu vou passar mais para o pessoal do SPA. No caso, quem tem inibidor, Marcos, vai continuar usando o fator de bypass que vocês usam. No caso de ter COVID, a gente está indicando que em lugar de você usar o CCPA, que é o FEBA, você vai usar o fator 7 recombinando. você e qualquer um paciente que estiver com o COVID e tenha o inibidor presente acima de 5. A indicação é que use o fator 7 em lugar do FEBA. Por quê? Porque o fator 7 é menos trombogênico e o FEBA é mais trombogênico. E a gente está falando de uma doença infecciosa trombogênica que é o COVID. 19. Certo, doutora. O Gonçalo Malta, ele disse que é muito bom ver a senhora, ele também agradece. E a Lúcia pergunta se os casos sintomáticos de COVID, eles são automaticamente notificados no EMOP. Se o EMOP é notificado em relação, né? Se confirmou. veja, todos os pacientes que têm COVID tem que ser notificado não para o EMOP, mas sempre que tiver. É bom avisar ao EMO-Centro se agrava, se está tendo alguma, se precisa de alguma orientação. No caso leve, ele não vai precisar mudar muito sua vida, vai continuar fazendo sua profilaxia e usando os medicamentos que o médico que está assistindo, o clínico, o está orientando, se ele vai fazer antibióticos, se ele vai fazer só um antiálgico, mas ele mantém a profilaxia que ele está fazendo, ou se precisar a demanda, ele vai fazer. No caso de uma doença que agravou, isso tem que ser monitorado sim com o médico do hemopi. Isso terá que ser visto pelo médico de pronto atendimento, para ficar fazendo os ajustes junto com o médico que está atendendo no serviço de pronto atendimento. Certo, doutora. Júnior Piel, ele escreveu aqui que tem hemofilia tipo A, e ele perguntou se é muito sério para as pessoas que têm hemofilia. Acredito que seja em relação à pandemia, né? Exato. Marconi Fiel, né? Eu acho que foi o Marconi que perguntou, não é isso? É, isso. Foi. Marconi, veja bem, você já faz sua profilaxia, se você tem a, a, for contaminado pelo, pelo COVID, você fazendo sua profilaxia e da forma leve, você vai ter uma resposta igual da população em geral. O que, o que agrava para o hemofírico e para qualquer população em geral é a forma grave. A forma grave, porque tem que fazer, é uma forma que, às vezes, precisa entubar um paciente e tem outros procedimentos que é a evolução natural, uma doença que se agrava. A gente espera que vocês estejam em casa, mantendo seu isolamento social bonitinho, fazendo o dever de casa para que não chegue a adquirir e se adquirir, adquirir a forma leve. A carga viral é muito importante, a carga viral que vocês são atingidos, é muito importante quanto a evolução também da doença. Certo, doutora Ana, e tem muitos parabéns aqui para a senhora, a Renata, parabéns para a senhora, a Sandra, a Lúcia escreveu que o hemofírico é realmente uma referência para o Brasil, tem profissionais de alto nível, o Carlos também parabenizou a senhora, disse que a palestra foi perfeita, certo? E eu acho que a gente pode já seguir para a fala final, eu quero registrar o agradecimento à doutora Gessiane, que é a presidente do EMOP, não é isso? Exato. ela que fez essa articulação junto à nossa diretora do CINEI, da nossa diretora do Núcleo do Telesaúde, ela entrou em contato com a doutora Gessiane, e de imediato conseguiu essa agenda com a senhora, então somos muito gratos por essa sua disponibilidade, a gente sabe que a senhora tem um tempo, está muito corrido, tem muitos atendimentos para fazer, sua agenda é intensa, então nós nos sentimos realmente muito gratos por a senhora ter colocado esse espaço para compartilhar essas experiências com a gente, compartilhar essas orientações, e o nosso desejo é que as pessoas que têm hemofilia continuem se cuidando, seguindo as orientações dos profissionais que estão acompanhando-os, como a senhora está dizendo, fazendo o dever de casa, em isolamento, que isso vai passar, e que eles estão preferindo sobrando todos nós como exemplo de força, então eu passo para a senhora para a fala final, mas agradecendo em nome do Núcleo Telesaúde, da Secretaria Estadual de Saúde, o quanto que esse momento foi construtivo e tem sido construtivo para a gente. Muito obrigada. Obrigada, Thalita, eu que agradeço a oportunidade, e espero que tenha conseguido tranquilizar um pouco nossos pacientes, eles estão preocupados, e eu com hemofilia, o que é que vai acontecer? Veja bem, você usando o seu fator, não para de usar o fator que está usando, o seu fator deficiente, ele deixa igual à população em geral, e comunica, sim, que for atendido pela telesaúde, que foi atendido por um profissional médico, eu sou portador de uma desordem hemorrágica chamada hemofilia, eu me trato, faço meu tratamento e sou acompanhado em tal lugar, você, falando isso, profissional da assistência primária, o serviço de pronto-atendimento do hospital, entre em contato com o serviço de pronto-atendimento do EMOP, e vamos fazer esse link para que nós saímos dessa e que dê tudo certo, tá bem? Tá bem, doutora, muito obrigada, deixo o recado para as pessoas que estão ao vivo, que se puderem acessem as nossas redes sociais, nós temos o Instagram, um perfil no Instagram, que a gente publica nossas agendas, algumas orientações de prevenção, temos também um canal no YouTube, onde a gente vai disponibilizar essa web palestra, então, depois vocês vão poder ouvir novamente as orientações de doutora Ana, e temos um portal, o portal do Núcleo Telesaúde, que é o telesaúde.pe.gov.br, nesse portal, tem todas as ações que o Núcleo está desenvolvendo, e aqui nesse card que a gente publicou aqui na tela, tem o link da nossa agenda, nós temos web palestra todos os dias, sobre diversas temáticas, com foco na prevenção, no cuidado, dentro de casa, especialmente, tá bom? Então, muito obrigada, um abraço, e a gente espera encontrar vocês em outros momentos que vocês puderem, né, aqui, as pessoas que têm hemofilia também fiquem à vontade para participar desses espaços, vocês são muito bem-vindos e bem-vindas, um prazer enorme conhecê-los, mesmo por meio da tecnologia, né, que está sendo a forma que a gente consegue hoje se comunicar, mas quem sabe um dia a gente se abraça também presencialmente. Um beijo, se cuidem. Obrigada, Thalita, tchau, tchau, um beijo, tchau, tchau, até mais, obrigada. Tchau, 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 tchau,